Denis Xavier, o designer dos artistas Agora é tarde pra você, vem dizer o que sente Eu fiz de tudo, mas só eu amei intensamente Por isso some daqui, não quero te crer Só me magoou e me fez sofrer Sabia que ia se arrepender De ter perdido alguém que só amou você Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Por isso some daqui, não quero te ver Só me magoou e me fez sofrer Sabia que ia se arrepender De ter perdido alguém que só amou você Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei A sua ausência me fez chorar A sua ausência me fez chorar Com o louco e você me traindo Mas como toda verdade aparece Eu enxerguei O maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Meu maior erro foi deixar você Só me iludir pra me enlouquecer Te dei meu coração, só quis me arrepender Nunca alguém vai te amar assim como eu te amei Daniese Santiago Tô sentindo um gosto diferente no seu beijo Tô sentindo que o nosso amor não tem mais jeito E a cada passo que cê dá Cê tá mais perto de ficar Bem longe de mim Bem longe de mim E se for terminar Antes que a gente vire Faz comigo só mais uma vez E se for terminar Antes que a gente vire Faz comigo só mais uma vez De um jeito que a gente nunca fez E pra cantar comigo, Ralu! Cheguei Cheguei, Daniese Santiago É pra chorar mesmo, bebê E a cada passo que cê dá Cê tá mais perto de ficar Bem longe de mim Bem longe de mim Bem longe de mim E se for terminar Antes que a gente vire E se for terminar Faz comigo só mais uma vez E se for terminar Antes que a gente vire Faz comigo só mais uma vez E se for terminar Foi um prazer, Daniese Santiago Obrigada, Malu! É pra chorar mesmo, bebê! Dênis Xavier O designer dos artistas Banda Alopa Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu nome, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Banda Alopa A flor do amor Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu nome, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Que era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Camor da paixão A chama do sucesso Que sorriso mais lindo que você tem Você chegou Você chegou quando o meu coração Sentia falta de alguém Eu corria pra poder te ver Pra poder falar com você Era lindo ver a sua timidez Ficaria horas te olhando nos olhos Só pra ver esse sorriso lindo de novo Nunca é tarde pra me declarar Hoje estou aqui pra dizer Então olha pra mim Eu não consigo controlar A emoção que sinto em chamar Seu nome Quero você Te amo A cada dia Amo mais Te fazer feliz Eu sei que sou capaz Você Me faz tão bem Oh Calor da paixão A chama do sucesso Este sorriso Mais lindo que você tem Você chegou Você chegou Você chegou quando o meu coração Sentia falta de alguém Eu corria pra poder te ver Pra poder falar com você Era lindo ver Era lindo ver a sua timidez Ficaria horas te olhando nos olhos Só pra ver Só pra ver esse sorriso lindo de novo Nunca é tarde pra me declarar Hoje estou aqui pra dizer Hoje estou aqui pra dizer Então olha pra mim Eu não consigo controlar Eu não consigo controlar O que eu sinto por você Eu não consigo controlar A emoção que sinto em chamar Seu nome Quero você Você Te amo Te amo A cada dia Amo mais Te fazer feliz Eu sei que sou capaz Você Me faz tão bem Oh 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 Dênis Xavier, o designer dos artistas Banda Aloba Espelho, espelho meu, me diz por que que eu tô chorando Por alguém que não vale nada, que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou o nosso relacionamento Me iludir, me trair, somente todo esse tempo Ele não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai, com ele eu perdi meu tempo Ele não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai, teve novo livramento Manda Aloba A Feira do Amor Espelho, espelho meu, me diz por que que eu tô chorando Por alguém que não vale nada, que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou o nosso relacionamento Me iludir, me trair, somente todo esse tempo Ele não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai, com ele eu perdi meu tempo Ele não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai, com ele eu perdi meu tempo Quem amar não trai, com ele eu perdi meu tempo Espera, espera, diz por que eu tô chorando Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Ele me chamou de louca Dizia que eu vi a coisa onde não tem Mas uma mulher desconfiada Sabe que intuição não falha Uh, eu descobri Uh, eu descobri Uh, eu descobri Fui enganada Fui traída Ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou Prefiro a minha paz Fui enganada Fui traída Ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou Prefiro a minha paz Prefiro a minha paz Que eu te amava Porque eu te amei E tô sofrendo sim Rainhas da farra Rainhas da farra Falando de amor Eu fui enganada Eu fui enganada Fui traída Ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou Prefiro a minha paz Eu fui enganada Eu fui enganada Fui traída Ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou Prefiro a minha paz Eu fui enganada Fui traída Ele mentiu na minha cara Tinha outra e dizia que me amava Mas agora acabou Mas agora acabou Prefiro a minha paz Tinha outra e dizia que me amava Tinha outra e dizia que me amava Tinha outra e dizia que me amava O que é isso?